O que é que você sofreu? Não, eu não sofreu nada Não sofreu nada que tá falando pra mim Desse jeito, aí é medida de emergência Deixa eu falar Pode falar, general Tocando a boca Brasília, pacata e mordeira Brasília, essa droga Compris, elvo de agente Descobrimento Quais? Eu te situations Não me jares Não me jares Não me jares Não me jares E não me jares Não me jares Não me jares Mas eu não Não me jares É tudo certo Tão feliz, deslizando, atentidos, deslizados, aflatados